Olha aqui pessoal, o molde aqui em gesso, que a gente vai fabricar as nossas chumbadas aqui, tá vendo? Tudo feito artesanal aqui na faca, cortou as chapinhas tudo igual e agora vocês vão ver como vão ficar as chumbadas depois de pronto, beleza? Aí pessoal, o molde, juntar as duas forminhas e passar o arama, esse arama aqui é o buraco das chumbadas. Agora a gente vai levar ao fogo e derreter o stein, beleza? Aí pessoal, o stein derretido, só tá enchendo, olha lá os vaguinhos que ficou pra colocar o stein. Muito quente. Aí beleza pessoal, olha. Aqui pessoal, a gente vai, com o alicate aqui, a gente vai tirar o araminha, olha. De um em um, saiu, mais um, outro, outro, e outro. Aí ó, olha aqui pessoal, vamos desgrudar as coisinhas aqui, pra ver como vai ficar as nossas chumbadas. Olha aí pessoal, perfeitas as chumbadinhas, né? Vou puxar aqui pra vocês verem. Olha aí pessoal, tudo artesanal, tudo na chumbinha de giz aqui, fica na faca, beleza? Aqui pessoal, ó, já secou, olha pra você ver como que fica perfeitinho a chumbada. Aí você faz redonda, de cone, do jeito que vocês quiserem. Depende do jeito que vocês moldar a forminha do gesso, beleza? Aí vocês, vem com a truqueza, ó, tira aqui esse excesso, ó. E ó, aqui vem um excessinho também, tirei. Olha aí, é perfeito, ó, buraquinho, normal. Então, mais uma chumbada, pronto. Aqui ó, vem aqui, ó. Tira o excesso, ó. Mais chumbadinha, perfeito, pronto. Mais um, tirou o excesso aí, a chumbada, perfeito, ó. Aí você sai uma de um tamanho, do tamanho que você fizer aí, ó. Mais redondinha, mais compridinha, aí ó, normal. Perfeitinha. Mais um aqui, ó. Saiu com uma beiradinha aqui. Olha aí, perfeito, ó. Olha aí. Aí, esses rebarbos aqui, você joga lá no meio de novo. Derrete tudinho de novo. Vou pegar a forminha aqui de novo, pra vocês verem. Olha aqui, a gente utilizou faquinha. Foi fazendo até ultrapassar. Aí depois junta as duas. Tem que ser no mesmo ruminho, ó. Olha lá, pessoal. Aí a gente vai com o aramin. Transpassa uma na outra. Olha lá. É onde que fica o buraco ainda chumbado, certinho. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa seu like aí, se inscreve no canal aí. E muito obrigado. E... É onde... E aí... E aí... E aí... Obrigado.